Na internet só existe dois tipos de pessoas, escreve isso, as pessoas que ganham dinheiro e as pessoas que perdem dinheiro Então tu podes dizer, Jordão, eu não estou a gastar nada, estás a gastar o teu tempo Tempo é dinheiro, e tempo não é só dinheiro, tempo é vida, estás a gastar vida, ok? E se eu estou a ganhar dinheiro na internet, eu estou a ganhar vida, porque eu ganho dinheiro na internet, eu consigo sustentar a minha família Consigo sustentar os meus vícios e ainda consigo ajudar outras pessoas, ok? Então há uma grande diferença, e aí está, porque só isso que eu acabei de dizer é motivo suficiente para tu começares a empreender na internet Eu próprio, que muita gente me conhece, que sou tipo influência ou homem da internet Se a internet não me desse dinheiro, eu não estaria na internet, ok? Eu só estou na internet, porque o empreendedorismo digital, a internet salvou a minha vida Eu alimento a minha família com isso, eu ganho dinheiro com isso, ok? Hoje eu tenho uma vida digna através disso, ok? Então, eu não quero que tu sejas só alguém que perde A minha intenção desse vídeo é para que tu sejas um vencedor, ok?